Bora! Mais um vídeo? São 14 por semana, 2 por dia, às 2 da tarde, às 8 e 15 da noite. E agora, temos aqui, ó, caixa nova, lacrada, Hot Wheels Premium. O que que tem aqui? Sete novo! Então, vamos falar o seguinte, antes de eu abrir, pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Murilo Genete, aqui do canal da MG Minutes da iCash. No canal, a gente fala 90, 95% das miniaturas de diversas marcas, né? Como colecionador, como apaixonado pelo hobby e etc e tal, eu faço de tudo sim, pra trazer mais e mais colecionadores a cada dia. Então, se você começou a colecionar, vem nos nossos vídeos, sempre dê no comentário, que eu quero saber quem são essas pessoas. De qualquer maneira, como eu já disse, 2 vezes por dia, vamos colecionar, vamos comigo, roda a vinheta e vamos abrir. Essa caixinha aqui tem miniatura top! Então, vamos lá, FPY86957G, Hot Wheels Cars, feito na Tailândia, contém 10 unidades, lacradinho, lacradinho, mas nada importa se tá lacrado ou não, porque a configuração da caixa é a mesma, né? No caso, não vem Super Terrant ou Terrant ou Hot Wheels ID, como vem ou pode ver nas caixas de mainline, né? Inclusive, caixa de mainline, nas próximas semanas, a gente vai tá abrindo a caixa do lote A2022. Esse set aqui a gente já tinha mostrado, sem abrir, né? Sem falar nos detalhes, lá na convenção da Hot Wheels, que a gente foi em outubro, né? Já tinha, a gente apareceu com esse set lá, mas esse aqui é o último set do Car Culture de 2021, se eu não tô louco. E a partir do ano que vem tem 8 unidades, e além do que, o Car Culture, ano que vem, vai vir uma das miniaturas, dentro da caixa, vai ser Chase. E quem gosta de Lamborghini, ano que vem tem duas Lamborghinis Chase confirmadas. Vamos falar ao longo dos dias aí. Bom, vamos começar aqui com o primeiro. Pra quem não sabe o que é o Car Culture, é essa aqui, ó, Car Culture, né? Vem esse selozinho aqui. Hot Wheels Premium, quando eu falo em Hot Wheels Premium, pra quem não sabe, o pneu é de borracha. Esse aqui é o Nissan 300ZX Twin Turbo, Twin Turbo, né? Já vamos abrir ali, placa californiana, californiana, né? Vou mostrar aqui a parte de trás. Selo do Inmetro, e antigamente nada significava se ia pro Brasil ou não, porém esse set já chegou no Brasil. A Matata tá levando bastante coisa, que é bom pra colecionador brasileiro. A faixa de preço vai de R$ 49,90 a R$ 50,00, R$ 69,90, pelo que eu tenho escutado o relato de vocês, né? Eu não moro aí, então não tenho como saber. Modern Classics é a terceira vez que esse set lança, né? E espero que venha muito mais. Então vamos lá. Vou deixar aqui de lado, que a gente já vai abrir todos eles. BMzinho aqui, 1992 M3. Falamos aqui, eu achei uma dessa individual semana passada, e eu abri, abri não, mostrei pra vocês no vídeo, nesses últimos dias. Número 3 de 5 é o Honda Prelude, Honda Prelude que saiu bastante esse ano na mainline, né? Em algumas cores. E agora aqui na série Car Culture. Próximo aqui, número 4 de 5, um carro que eu gosto muito, é o Lancer Evolution, é a 6ª edição, né? Então eu mostrei o número 6 aqui. E vamos lá. Agora o 5º de 5 é o Mitsubishi 3000 GT VR4. Então, tá aí também. Lembrando que até esse ano a caixa vem 10 unidades, duas coleções completas, então no que vem isto vai mudar. Vamos abrir aqui, vamos organizar aqui, e abrir tudo para vocês. 4, 3, 2, 1, tan, 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 tan. Então agora bonitinho, né? Até falta pra thumb, e tchic. E agora vamos lá, abrir um por um, Nissan 300 EX Twin Turbo. mostrar ele aqui. A roda aparentemente é nova, eu não conhecia essa roda. Se alguém conhecia essa roda, dá um toque aí nos comentários. Eu não tô lembrado de ter visto essa roda. Muito bacaninha, mas eu não conhecia. Parte da frente ali, detalhezinho escrito Nissan. aqui na frente, logo da Nissan bonitinho, bem no meio. A outra lateral, tanque de combustível, deste lado. A parte de trás aí, que eu falei que a placa era da Califórnia, ZX Turbo. ZX Turbo, e vem alguma coisa ali escrita também. Enfim, bacaninha, né? Parte de cima aí, tudo teto de vidro. Penão de borracha, como todas as outras miniaturas, e base pintada. Modzinho aí, de 2018. Ah, pessoal, lembrando, outro dia um cara me mandou mensagem no Instagram, ele falou, ah, tava 1969 aqui. Às vezes é o ano do carro, tá? Não significa que aquela miniatura, ou é o ano do molde, não significa que aquela miniatura é de 2000 e de 1969. Mas aí, passar aqui agora, lançou agora, 2021. Mas o molde é de 2018. Então, tem que ver isso aí. Vamos pra BM aqui. Essa BM aqui, e... Qual será que eu vou escolher, hein? Como primeiro colocado, assim, sem abrir todas elas, eu já fiquei com a BM. Mas, vamos lá. BMzinha, tá top demais. Olha a frente dessa BM. Olha a logo da BM. A logo da BM é em alto relevo, cara. Já o da Nissan, não. Que louco, eu não sei se vocês conseguem ver aí pela imagem, mas logo da BM, ele tem uma... uma altura, muito louco, cara. interna tudinha preta. Essa BM tá brava, hein? Placa também da Califórnia, 92, Beamer. Beamer. Beamer é como... É uma gíria, né? Que os gringos falam, tipo assim, o que você dirige, what do you drive, né? Ah, you drive a Beamer. Pra falar que tem uma BMW, né? Então, ficou bem legal. 92 Beamer, né? Base preta, pintada, M3, já o mod é de 2011, pneuzinho de borracha. Top. Tá pingou tinta aqui. Próximo aqui, o Prelude. Acho que é o primeiro Prelude que eu tenho na coleção. Não sei, tenho que confirmar. Todo o prato aqui. Rodinha já antiga, né? Mesma roda que veio nas Porsche do Akira, se eu não me engano. Logo da Honda, ele ficou meio apagadão lá. Mas, enfim. a outra lateral. O tanque de combustível tá grande aqui comparado ao Nissan, Olha o tamanho do tanquezinho do Nissan. Olha o tamanho do Prelude. Do Prelude parece que é uma abertura de caminhão. Placa também da Califórnia. Quick Lude. Quick Lude. Tá falando que é rápido Lude, né? Tipo, Prelude rápido. Achei legal o logo da Honda aqui atrás, também em alto relevo. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, vem escrito Prelude aqui, ó. Achei bacana esse detalhe. Base pintada, pneu de borracha, mod de 2019. E o teto celular aqui, com uma anteninha também em alto relevo. vamos lá agora para o quarto, que é aí o Lancer. Lancerzão aí, rodinha branca, achei top. das rodas foi a que eu mais gostei até agora, porque quem me conhece sabe que gosta de roda preta, não veio nenhuma roda preta nesse set. A frente tá brava, apareceu um Subaru, mas tá bravo. a outra lateral. Também placa californiana Lancer, Lancer NCR, Evolution, Evolution Lancer, Evolution Lancer, é a placa, Evolution Lancer. O aerofólio aqui é de plástico, vocês acharam uma, é difícil fazer bem parecida a cor aqui, a tonalidade de cor e os caras conseguirem. Bacaninha. Mod 2020, a miniatura de 2000, bem detalhadão embaixo. Gostei, gostei dessa saída de arzinho aqui. Gostei. Gostei. E a última aqui do set é esse Mitsubishi 3000 GT VR4. Mais um Mitsubishi aí no, na caixa, hein? primeira lateral, roda das Testarosa, hein? Essa roda aqui também eu gosto dela. Poderia ser preta, não sei, eu gosto de carro preto. O Mitsubishi aqui também em alto relevo, duas saídinhas aqui aparentemente de ar, mas não sei dizer. Gostei, cara. Me lembra Ferrari com essa cor aqui. Essa saída de ar aqui, gostei desse carrinho. Spice GT. Spice é apimentado, né? Apimentado GT. Nome do carro bacaninha, gostei. Modzinho também, 2020. Pneuzinho de borracha. Gostei. agora vamos para a minha velha avaliação. Quinto colocado vai para... Vai para esse inicio amarelão, omelete. Isso aqui é gosto pessoal, tá, gente? Deixa os seus comentários abaixo aí, qual a sua classificação. Gostei muito desse set pelo ritmo de cores, né? Ficou bem bacana mesmo. Quarto colocado vai para o Prelude. Terceiro colocado vai para esse... Nem lembro o nome mais. Esse Mitsubishi 3000 GT. E agora, hein? BMzinha ou o Lancer. De roda, 1x0 para o Lancer. De traseira, BM, 1x1. Lateral, Lancer, 2x1. Frente. Se bem que o Lancer está invocado esse capô, essa frente, né? Mas eu gostei muito desse Wide Body aqui na BM. 2x2. Então, olha, o grau de dificuldade para fazer essa miniatura aqui mereceu o primeiro colocado, tá? Especialmente achar o tom aqui desse plástico aqui, etc e tal. Tem um mini decal aqui no plástico. Pensa a dificuldade que deve ser para fazer isso aqui, gente. Ó, você passa a unha e até sai, ó. Isso aqui é muito difícil a ponteira aqui. Pelo grau de dificuldade, essa miniatura mereceu o primeiro colocado. Ainda mais se você não molde novo e etc e tal. Mas, desde que eu vi essa BM nesse set, eu gostei demais. Essa traseira ficou muito legal. Então, o meu primeiro lugar aqui hoje vai para essa BM M3. Vamos fazer a torre aqui. Por que a gente faz torre? Por causa do salão da Icaste Torre. Toda quarta-feira tem a competição lá no Instagram. São da Icaste Torre onde você posta suas fotos no seu feed, no seu Instagram. Lembrando que o Instagram tem que estar aberto para a gente poder ter acesso. e coloca o hashtag salão da Icaste Torre. E aí, as melhores fotos da semana são selecionadas e acumulam pontos. E aí, no salão da Icaste, cada edição do salão da Icaste tem a premiação durante a cerimônia de encerramento. Lembrando que o próximo salão da Icaste acontecerá no Hotel Transamérica em São Paulo dos dias 17 a 20 de março de 2022 e eu estarei lá com vocês. Está meio difícil aqui a realização da minha torre. Faz tempo que eu não faço torre, então eu estou perdendo a prática. Lembrando que a torre tem que ter no mínimo três miniaturas, não vale cola. Tem muita gente que usa cola e a gente não classifica, a gente acha legal e tal, mas não vale cola. É assim, na raça, no pelo, né? Então, não vale riscar miniatura também, tá? Mas aí vocês não me levam em consideração. Quando eu comecei a fazer essas torres aqui, o pessoal no começo do canal criticava, o pessoal falava que absurdo, vai riscar os carrinhos. Aí eu ficava bravo e respondia o problema é meu, o carro é meu, toma conta da sua vida. Eu sou muito louco. Mas enfim, vamos rapaz. É, tem miniatura que não dá certo não. Vou desistir, já fiz uma torre hoje. É pessoal, nem sempre sai a torre, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, nem que tenha visto as miniaturas no detalhe, tem muita gente que coleciona as miniaturas lacrado e acaba não vendo os detalhes que tem por trás da embalagem, Então, que é bem bacana. se gostaram, agora sim, senta aquele dê no botão de curtir, fortalecer nosso canal, compartilhe aqui para os seus amigos, vamos cada dia a mais trazer mais gente aqui para o nosso canal. Como eu já falei, vejo vocês lá no São Daicast no que vem. Siga o meu Instagram e é nóis, até daqui a algumas horas, porque são dois vídeos por dia, então de horas em horas a gente se vê. Tchau. Tchau.